Música Só pra te adorar Senhor Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E lembremos-nos a ti Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai É o que separava Já não separa mais A luz outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar Sim, Senhor Sim, Senhor E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós Estamos nós A luz outrora apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra te adorar Só pra te adorar Estamos nós aqui 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 Pra te adorar Pra te adorar, Senhor Obrigado, Jesus